Fala pessoal, tudo de boa? Já faz um mês que eu não apareço aqui em meus caros inscritos, mas já já eu vou explicar tudo pra vocês. Antes de explicar eu queria falar mais uma vez do melhor aplicativo de futebol do mundo, que se chama Unifutebol, o melhor aplicativo sobre futebol. Pra quem ama futebol que nem eu, com ele você fica por dentro de todas as notícias sobre futebol do mundo. E se você preferir você pode receber só as notícias do seu time do coração que nem eu. Porque eu quero é que os outros times vão tudo tomar no meio do... Você também pode seguir os melhores campeonatos do mundo, tipo Série B e Campeonato Carioca. Pra quando um jogo começar, a Unifutebol te notificar, e você não perder nada amigão. Então é isso aí rapaziada, se você gosta de futebol e não tem esse aplicativo instalado no seu celular, você é muito retardado. Baixe agora mesmo Unifutebol, ele é grátis e está disponível pra Android e iOS. O link vai ser o primeiro na descrição, agora bora pro vídeo. O episódio começa mostrando que alguém soltou um peido bem ali, eu aposto que foi um vegeto humano. Afinal é normal cara, se cagar vendo um monstro desse na sua frente. Daí o truente se olha o volume na calça do Osaru e fala. Daí o Kamba não sei como, soltou uma energia pela boca e os cara desfizeram a fusão. E vocês sabem o motivo do Kamba tá loiro meus caros amigos? Isso mesmo, ele tá loiro porque tá chegando Natal, e quando chega Natal tem que pintar o cabelo pra ficar chavoso né rapaziada. Daí o Kamba começou a gritar. Vai, 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 caralho. Vedita eu tô ficando com medo amigão. Foda-se! E a mais vendo os cara em apuros, olhou pros brincos putadas. Só isso mesmo, ela não fez mais nada depois disso meus caros amigos. Puta cena inútil. Daí o Goku pintou o cabelo de loido também, porque tá chegando Natal. E quando chega Natal tem que pintar o cabelo pra ficar chavoso. E o Vedita pintou o cabelo de loido também, porque tá chegando Natal. E quando chega Natal daí os cara foram na direção do rabo do Kamba, pra enfiar o dedo no cu de macaco dele. Mas o Kamba já deu uma rabada no Vedita, e depois pisou na bosta sem querer. Tô zoando mano, calma aí. Tira o dedo do deslaí que aí na boa. Calma aí mano, eu tava só brincando. Leva na esportiva seu filho da... Daí o Cruentes pintou o cabelo de loido também, porque tá chegando Natal. E quando chega Natal tem que pintar. Daí o Cruentes e o Vedita fizeram cosquinha no Kamba, que deixou ele enjoado. Fazendo ele vomitar sangue de novo. E o irmão do Frieza ficou pistola, porque o vomito quase pega nele. E jogou três bolinhas de gude nele. Daí aparece o Harry Potter lá rindo da desgraça dos outros como sempre. Mas do nada ele ficou em choque, porque a tropa de elite chegou. Daí aparece o Goku lá tirando força do cu pra não ser esmagado que nem bosta. Mas não adiantou porra nenhuma. Daí o Goku saiu de lá transformado em Super Saiyan Blue. E vocês perceberam que o Goku tá sendo patrocinado pela Corporação Cápsula. Kimoja da porra em Gokuzão. Deve tá enchendo o cu de dinheiro nessa fadão. Daí o Goku ativou o Kaioken. E meteu o socão na cara do macacão. Daí ele começou a vomitar pro alto de novo. E quebrar a porra toda. Daí o Harry Potter chegou lá muito puto. Porque o Kamba tá quase destruindo as correntes do planeta prisão. Então ele sacou a sua varinha e disse. Vingar de leve rola. Pronto fez o Kamba voltar ao normal. Daí o Kamba atacou ele. Mas ele meteu o pé porque ele não é otário. Daí o Kamba começou a se transformar. E o Goku se transformou em Super Saiyan God. E foi pro alto. Daí o episódio acabou. Se você gostou do vídeo deixe seu like aí pra me deixar feliz. E se não for inscrito. Se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo retardado desses. E também me siga nas redes sociais. O link vai tá aí na descrição. Abraço do tio Black. Tamo junto. É nóis. E aí